Música Oi minha gente, estamos aqui no Nascimento do Cosmo As popularidades trazem um equilíbrio Nós somos com certeza futuros seres de luz Só que existem amigos de muita luz Que estão aqui, estão nesse avanço de consciência da nossa alma Nos dando e nos destinando muito amparo, muito equilíbrio Nos dando muito toque Durante algum tempo, eles vão viver próximo ao nosso planeta Para tornar natural e viável a continuação deste projeto divino Que é a criação da vida Neste tempo de transformação e grandes revoluções A gente tem sido envolvido em diversas energias Tanto do bem quanto do mal Existindo a fluência das duas polaridades Não é assim? É, com isto A gente aprendeu que tudo tem o seu lado bom de ser Mesmo sendo uma energia negativa Pois nem sempre dizer não é ruim Não é verdade? O que queremos dizer é que a vida se forma na sua totalidade De capacidades por meio das duas vibrações A fim de que possamos aprender que, na realidade, o mal não existe E que tudo é uma maneira de ver Vamos explicar Assim também acontece com o progresso da Terra Durante muito tempo, se via poucas coisas boas no dia a dia das pessoas Hoje, já podemos sentir, viver, perceber que o bem está presente E que podemos ser mais bondosos e felizes Tem sido lento e gradativo o aprendizado Mas o fato é que conforme mudamos a nós O que está à nossa volta muda também E o melhor vai aparecendo e se tornando presente As transformações que estamos acompanhando e vivendo São justamente para nos ensinar e despertar para este positivo que somos Todas as escolhas, intenções e decisões que temos em nosso dia a dia Nos ensina exatamente este ser polar que somos E como a vida é cheia de pontos e vistas, de sentimentos e razões É uma grandeza na diversidade, na diferença dela ser e existir E por isto, estamos todos ligados e destinados a este aprendizado De se expandir para a vida Hoje, podemos aprender a ter este cuidado com o que pensamos, falar e sentimos Pois, a polaridade nos ensina o quanto o equilíbrio pode nos levar A expandir nossas vidas e identidades Realmente que o Divino nos abençoe a todos neste momento Queria agradecer aos amigos do Cosmo A você, Namastê Muito obrigado pela oportunidade Tchau, minha gente Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto